Sejam todos bem-vindos à centésima, quinquagésima, primeira videoaula de Programação Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Skrillet e realizaremos mais um exercício na matéria de algoritmo e programação da lista de vetor. Nesta ocasião o exercício é o 8 e ele pede o seguinte. Elabore um programa em C que leia 10 elementos e armazene em um vetor. Em seguida, outro vetor deve ser criado cujos componentes são o triplo dos respectivos componentes do primeiro vetor. Ou seja, todas as posições vão conter valores no primeiro vetor. E as mesmas posições do segundo vetor tem que ser o triplo do valor do vetor 1. Então, para isso precisaremos criar com o tipo int, que é dos números inteiros na linguagem C, uma variável i para índice, uma variável v1 para vetor, 10 posições, certo? E uma variável v2, de 10 posições também, para vetor. E finalizamos a criação dessas variáveis. Em seguida, como de costume, para trabalhar com vetor, usamos o comando for. E o for, nessa ocasião, o índice inicializa em 0. A condição do índice é, enquanto i for menor que 10, i, i, mais mais, que é igual a i, mais 1. Abre-se o bloco. Vamos fechar o bloco também. Um printf. Esse printf vai pular uma linha cada vez que o look for rodado, pedindo o seguinte. Digite o valor, digite a posição, percentual i, do vetor 1. Fecha-se aspas duplas, vírgula, mostraremos a variável i, que será o índice, a posição em que está sendo lida, lida esse valor. Em seguida, um comando scanf. Esse comando scanf vai ler em percentual i, para inteiro, armazenando na memória, com o e-comercial, como de costume, a variável v e o índice, e a posição do índice que ela está lendo. Após isso, o que será realizado? Será realizado uma atribuição de valores. Na verdade, aqui, a variável selida é v1. O vetor selida é o v1, não o v sozinho. O v2, a cada vez que o loop rodar, na posição onde o índice estiver, atribuirá o valor de v1, na posição onde o índice foi digitado, foi informado, multiplicado por 3. Então, o que vai acontecer? A cada vez que rodar o loop, o usuário vai digitar o valor para v1, ele vai ser armazenado na posição em que o índice está aqui no comando for, rodando, e v1, que foi lido pelo programa e informado pelo usuário, será multiplicado por 3. E esse valor da multiplicação será resultante aqui, será atribuído na variável de vetor v2. Em seguida, podemos até utilizar um printf para dizer o seguinte, o valor da posição asterisco i do vetor 2, do vetor 2, é igual percentual i. E vamos mostrar as duas variáveis, que serão a posição, ou seja, o índice do for, e também a variável v2, que é o triplo do v1. E o v2 será mostrado na posição que o loop estiver rodando. Ou seja, esse programa vai pedir ao usuário o valor, e logo em seguida vai mostrando o triplo. Poderíamos usar também o outro comando for para exibir todos os valores, porém, eu acho que isso já resolve o que o programa pede. Ok? Vamos lá, elabore em seguida, outro vetor para ser criado, cuis componentes são o triplo dos respectivos componentes do primeiro vetor. Aqui já vai mostrar em tempo real, mas se você optar por usar um outro comando for para exibição dos valores das posições do vetor 2, você pode fazer também. Vamos lá, então, apertar FI11 para ver se está funcionando. Esqueci de desativar o antivírus. Estamos começando mais um módulo de aula aqui. E às vezes eu esqueço de iniciar o antivírus. É, desabilitar, na verdade, né? Vamos lá. Digite a posição 0 do vetor 1. Vou digitar o número 1. 1 vezes 3 é igual a 3. O valor da posição 0 do vetor 2 é igual a 3. Vamos usar, digitar o valor 2 agora. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. E vai acontecendo isso aí até que chegue em 10 posições. Vamos lá, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. E o último valor a ser lido é o da posição 9. 10 vezes 3 dá 30. Então, mais um probleminha, mais um exercício resolvido. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa videoaula. E vejo vocês na próxima. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, eu agradeço muito. Obrigado pela visualização. E vejo vocês na próxima. Se tiver aparecendo o link vermelho aí pra você clicar pra próxima videoaula, clique antes que essa acabe. Ou volte na nossa playlist de videoaulas aqui da Flatex. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.